Eu estava pensando em uma máquina de escrever e eu não conseguia pensar em nada. Eu falei, estava uma chuva forte, temporal, janela, a parte de vidro fechada, eu vendo a chuva, não acontecia nada. Eu pensando, só tinha o nígono no papel. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu faço? Aí caiu um raio, gente, parece, parece coisa... O que é que eu perdi isso? É um raio? Caiu um raio, era um prédio, ou perto de casa, que era... Eu me assustei, eu estava distraído, eu estava voando assim, eu derrubei o livro. Então o livro estava voando, uma coisa, derrubei o livro e caiu no chão. Quando eu baixei para pegar o chão, era aquela máscara do Tutankhamon, aquela máscara famosa do Sankoffer e do Tutankhamon, de ouro, que está no British Museum. Quando eu vi aquela máscara, gente, o programa veio completamente na cabeça. Eu comecei a misturar a memória cinematográfica, a Indiana Jones, o Tutankhamon, e o programa veio. Acredite, se quiser, mas ninguém me tira da cabeça, que se está a falar, ó, Tutankhamon, dê um jeitinho para entrar no programa. Ah, se deu. O fato é que depois desse insight do Wagner Matrone, o Enigma já tinha uma personalidade definida. Nós entendíamos que o Enigma era uma expedição e que os candidatos poderiam sentir essa emoção de exploradores e arqueólogos dentro do palco, que reproduzia algumas armadilhas e possíveis situações dentro da tumba do farol Tutankhamon e tal. É claro, sempre dentro da proposta da TV Cultura, de educar e divertindo. Ou seria divertir e educando? Segundo estudos astrológicos feitos recentemente na Áustria, antecipou-se em sete anos a data do nascimento de Cristo. De acordo com estes estudos, Márcio, em que ano do calendário gregoriano Jesus Cristo nasceu? Em que ano do calendário gregoriano Jesus Cristo nasceu? Vai, Márcio! Sete anos antes de Cristo. Está certo! Eu acho que o Enigma tinha uma característica, que ele tinha capacidade, além de divertir, de ensinar, que era o que nós, modernamente aqui, fazíamos. E depois de um tempo a gente percebeu isso. A aceitação do programa foi enorme. Numa prova de que cultura mais diversão pode ser uma fórmula muito legal de sucesso. E o fato de ser um game show ao vivo ajudava bastante. O game show gravado, ele não tem emoção. O programa ao vivo, qualquer gênero, principalmente o game show, ele dá muita emoção para o apresentador, para a plateia, para o público. Porque o cara sabe que aquilo está acontecendo naquele instante do que ele está vendo na casa dele. Então eu acho que aí era o grande barato. É uma empatia, né? É porque você tem um programa que tem alma, né? É um programa totalmente amigo. Por isso que ele cativava. Ele tinha vida mesmo. Era ao vivo. Quem quer que ele seja tricampeão do Enigma? Como as pessoas participavam do programa, eles escreviam, davam ideias, faziam cartazes, e no meio do programa telefonavam e falavam que tal vocês fazerem não sei o que do programa que vem, ou quem sabe se o Enigma da semana que vem fosse esse. Em pouco tempo o Enigma conquistou uma audiência cativa, atingindo picos de audiência extraordinários. Mais de um milhão de espectadores, mais de um milhão de pessoas, o que daria ser equivalente a 100 maracanãs que estão nos assistindo nesse momento. Você, Cornélia, vocês, nós todos assistindo o nosso Enigma! Nós fizemos um programa especial para a estratégia de 13 de pico nesse dia. Nesse programa especial, os quatro melhores candidatos de todos os tempos se enfrentaram, concorrendo a uma viagem ao Egito, com um acompanhante. Um prêmio sobre encomenda para o campeão dos campeões, que foi ver de perto, ao vivo e em cores, as pirâmides e tumbas tão faladas durante todo o programa. O participante conseguiu descobrir o Enigma da Noite, esse vai ganhar um super atare. As premiações do programa eram bastante interessantes para a época. Pouca gente tinha videogames, por exemplo. Mas, preciso preencher dois requisitos básicos. O candidato tinha que ser bom em história, mas também tinha que ser muito madrugador. Em seis horas da manhã, esses portões se abriam e o pessoal começava a chegar aos candidatos com o primeiro metrô. A gente recebia mais ou menos umas 500 pessoas que vinham aqui até o Teatro Cultura para participar ou para assistir o programa. Dessas pessoas, a gente sorteava 40, que eram encaminhadas até esse saguão. E nesse saguão, elas eram submetidas a uma prova de história. E a gente, então, fazia uma seleção, escolhiam 12 pessoas. E esses 12 seriam os candidatos do programa. Eles recebiam, então, um colete de arqueólogo e eram encaminhados para o portal da sabedoria, onde, então, começava efetivamente o programa. O Estreito de Gibraltar é a comunicação entre o Oceano Atlântico e qual mar interior? Rápido! O Estreito de Gibraltar... O Estreito de Gibraltar é a comunicação entre o Oceano Atlântico e qual mar interior? A gente tem anjos. A segunda primeira câmara. Rápido, outro. Rápido, dá um empurra. Vamos lá. Atena, Atena Ponte, era o nome da deusa da sabedoria de qual povo antigo? Da Grécia. Isso é Sandra! É, é, é! Vire duas mulheres, vire duas mulheres. Esse nome era rápido, cadê? Em homenagem a qual deus os gregos realizavam os Jogos Olímpicos? Qual deus os gregos? Isso! É, 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 esse mesmo. Próximo, próximo! Rápido! Zeus! Tá certo, Zeus! 10, 40, tá valendo! Marcou! Não, Zeus! Os quatro Indiana Jones, cheios de coragem, conhecimento e muito pique, estavam prontos para enfrentar os desafios do Enigma. Filmento, rapaz. Cleo? Olão, quem chegar por aqui, vai dar a perguntinha aqui na nossa mão. Olha, poupe a Cleo, por favor. Arqueólogo, não pode ser devagar. Vamos lá, Rômeo. Ah, Rômeo. O Rio Tibre banha uma cidade da Europa conhecida como a Cidade Eterna. Qual é essa cidade? É, Roma. Bom, ele já acertou no TV. Rômeo. Voltou pra você, Rômeo. O Enigma não era um programa só para se assistir. O pessoal do auditório e de casa também participava ativamente. Por exemplo, ao longo do programa, os apresentadores iam dando uma série de pistas, de modo que todo mundo tinha a chance de decifrar o Enigma do dia. Aliás, se você quiser decifrar o Enigma, vamos lá. Papel e lápis da mão. Ali, pegou? Me inscreva na mesa. Aí, pegou, pegou? Beleza. Atenção, a dica é cinema. Já notaram? Bom, gente, vamos lá. Eu quero convidar o primeiro candidato a se levantar. Tem o microfone aqui na frente. Sérgio, quanto tempo leva o Sol para dar a volta por todos os signos do Zodíaco? Quanto tempo leva o Sol para dar a volta por todos os signos do Zodíaco? São 365 dias. Isso significa o que, Sérgio? Um ano. Um ano ou 12 meses? Um ano. Um próximo. Sérgio, e a pista é só dele também, hein? A pista é só dele e o telespectador da plateia se se ligar de um monitor. Anotou? Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.